Música Começou a funcionar nesta semana em Bauru um núcleo regional do Procon, que vai atender 90 cidades da região. A nossa equipe conversou com o diretor executivo do Procon, que falou sobre os principais serviços que serão prestados na nova unidade. São os serviços mais estratégicos da fundação. Palestras, cursos, atividades de educação para o consumo, tanto para cidadãos, consumidores, quanto para empresários, empresas. Também o apoio aos Procons locais, reforçando a defesa do consumidor nessas regiões. E o estímulo, através da interatividade com os poderes públicos locais, para a criação de Procons naqueles municípios em que eles ainda não existam. Lembrando que o atendimento aos consumidores continua sendo feito na unidade do Procon, que fica no Poupa Tempo, na Avenida Nações Unidas 444. Acompanhe nossa programação na internet e redes sociais. Música